Música Nós vamos ter a conferência intitulada Como foi possível num país católico? Cidadania sexual e diversidade cultural No caso do casamento de pessoas do mesmo sexo em Portugal Nós vamos, temos a honra e o prazer de convidar nossos colegas O professor Miguel Valde Almeida Para viajar a mesa O professor Miguel é professor do departamento de Antropologia Do Instituto de Universidade de Lisboa Também eu gostaria de convidar para um pouco a mesa Como relatora, a professora Ana Rita Conteres Duarte Do departamento de História da UFC Eu acho que a temática da conferência Ela está muito no espírito da semana Na medida em que a gente se vê confrontado com esses picos e fluxos Que diz respeito a diversos aspectos das nossas vidas E particularmente em relação às práticas de intimidade, aos direitos Eu acho que a fala do Miguel vai abordar temáticas que nos interessam muito de perto E, devido ao atraso, eu já faço imediatamente a palavra ao professor Miguel Então, boa noite a todas e a todos Boa noite Eu vou tentar falar no português de Portugal lento e compreensível É preferível do que fingir falar com o sotaque do Brasil E gostaria de agradecer o convite, que me honra muito Para mim é sempre um prazer estar aqui Só quando não posso mesmo é que não venha ao Brasil É um país onde venho há muito tempo, várias vezes ao ano E queria agradecer também muito a especial ao Cristian Porque o conhecemos há pouco tempo E eu vou admirando-o para o Marvel cada vez mais E além disso, estou muito contente pela coincidência da data Porque vocês vão ter provavelmente hoje Uma vitória muito importante nestas matérias E isso é sempre de congratular E é um pouco disso que eu vou falar A partir de um caso específico Que é o caso português Mas tentando universalizar o que vou dizer E tentando comparar um pouco Mas esse trabalho é mais rosto do que o meu Comparar um pouco com a realidade brasileira E aquilo que se desenha no futuro próximo Eu vou ler para ser mais fácil e de vez em quando interromper Para ser um pouco menos chato Em 2005 A Espanha juntou-se ao clube exclusivo de países Que passaram a garantir a igualdade Do acesso ao casamento civil para casais do mesmo sexo Depois do meu trabalho de campo em Espanha Nesse ano Durante o qual segui o debate público Sobre o assunto antes da aprovação da lei Vários colegas, amigos e jornalistas Faziam-me sempre a mesma pergunta Mas como é que isso pode ter acontecido Num país católico como a Espanha? Como é que tu explicas isso? Cinco anos depois, em 2010 O mesmo aconteceu no meu país Com a aprovação e avanço legislativo idêntico No dia 8 de janeiro de 2010 Uma data histórica para nós E a mesma pergunta se repetiu Algumas capas dos jornais estrangeiros Lembram-me de uma no The Guardian Que é um jornal de referência britânico Faziam mesmo disso a principal questão Catholic Portugal approves gay marriage Portugal católico aprova casamento gay Ora, enquanto cidadão da República Portuguesa Originário da classe média da capital Académico e ativista político Essa descrição, Portugal católico Nunca me ocorre como evidente ou prioritária Não é assim que eu descrevo o meu país Soa sempre estranho Questionar a parangona daquele jornal E aquela pergunta recorrente Implica também questionar a minha percepção Digamos, não religiosa ou cêntrica Do país e da sociedade onde vivo As questões que me ocorrem como contra-perguntas São questões deste tipo O que querem dizer como católicos? Que preconceitos estão implícitos na pergunta? Viver de católico poderiam ter dito Mediterrâneo, Europa do Sul, etc? A pergunta e o espanto sobre o país Revelam um posicionamento específico O de membros de países do norte da Europa E ou predominantemente protestantes E ou no topo das escalas do desenvolvimento económico Em suma, de contextos habituados a sistemas de classificação evolucionistas Que tipicamente focam a atenção em certos traços culturais ou institucionais Enquanto metoníneas e condensadores Se uma explicação generalizadora da diferença social e cultural Ética protestante versus catolicismo Fudor europeu versus sensualidade tropical ou mediterrânica Virilidade ocidental versus emasculação oriental Racionalidade do norte versus irracionalidade do sul, etc, etc Algo que poderíamos definir Parafraseando Edward Said, do orientalismo Como meridionalismo Uma visão preconceituosa do norte sobre o sul E creio que vocês empatizam com isso Precisamos de desempacotar esses preconceitos Submetê-los a escrutínio E de modo a fazê-lo devemos microanalisar as permanências e os movimentos Das sociedades como complexos e contraditórios Isto é, ricos e fluxos Como o tema da vossa semana Não se trata apenas, mas trata-se também De verificar factos Como no caso de nem a Espanha nem Portugal Serem já países católicos Se com isso queremos dizer Países sem separação entre Estado e Igreja Com ensino religioso obrigatório nas escolas públicas Com altas taxas de frequência dos cultos Ou obediência aos ébitos das hierarquias religiosas nos valores e práticas Nada disto é verdadeiro para Espanha ou Portugal Ambos os países passaram por processos de massiva descristianização E viram emergir formas privadas e pessoais de crença Desconexões entre matamentos das igrejas Hierarquias, rituais, textos Frequência dos cultos e auto-identificação Um dado apenas, a frequência dominical da Igreja Católica em Portugal E a frequência dominical é um indicador quantitativo Que é de, não é muito importante Da adesão ao catolicismo Mas ela não chega aos 20% da população Anda pelos 18, 19% Mais, em ambos os casos As sociedades têm vivido privagens políticas e sociais Baseadas justamente na oposição Entre integrismo católico Com o apoio do Estado, por um lado E anticlericalismo e laicismo racionalista Pelo outro Aliás, que outra coisa se não nisso Foi a Guerra Civil Espanhola Ou a nacionalização dos bens da Igreja No Portugal liberal do século XIX Devemos também inquirir Sobre os significados que são explicitados Pelas práticas das pessoas Ser católico será uma coisa para alguém Que se coloca questões como as que eu tenho feito E outra bem diferente Para outros espanhóis ou portugueses comuns Complicando-se o quadro Se considerarmos variáveis como a classe O género A região A idade A sexualidade Ou vários tipos de capital simbólico O género e a sexualidade Estão no centro e na frente Da mudança social E das reações contra a mudança social As mudanças, desafios, inovações Ou preocupações sobre o género e a sexualidade Retiram a sua incrível força Do fato de serem uma dobradiça Entre, por um lado, o eu-self Incorporado e senciente E, por outro, a regulação e a governança social e política A subjetividade não se constitui apenas Nas relações intersubjetivas Em si mesmas, sexualizadas e gentrificadas Ela constitui-se também Através de mecanismos de controle Regulação e incitamento Ativados pelos conhecimentos e pelos poderes Sabemos já isso Das clássicas contribuições Da teoria feminista e de Michel Foucault Também sabemos Desde uma perspectiva mais antropológica e sociológica Que o género e a sexualidade São os elementos nucleares Da constituição de instituições sociais e culturais Centrais, como o parentesco e a família A aura do género e da sexualidade Deriva da construção da sua suposta naturalidade Naturalidade essa Que foi ou sacralizada Como no direito natural Ou é extremizada Como em as leis da natureza Quando na realidade Grande parte do que dizemos sobre a natureza Especialmente grande parte do que dizemos Sobre o que a natureza nos ensina Como devemos agir e viver É largamente o produto Ou projeção Dos nossos modos Histórica e culturalmente específicos De criar pessoas Gentrificadas e pessoas sexualizadas Instituições Gentrificadas e sexualizadas Relações Gentrificadas e sexualizadas Mapas simbólicos Gentrificados e sexualizados Para a nossa colonização Do mundo Um terceiro ponto Será talvez o casamento Entre pessoas do mesmo sexo Mais ainda do que as leis do divórcio Da igualdade entre os géneros Ou do aborto Que descoleta agora A questão das sociedades ocidentais contemporâneas Nas atuais condições do ocidente A sexualidade Especificamente a homossexualidade Desafiam as concepções De uma visão de senso comum do género Da família e da reprodução Bem como as concepções De uma tradição feminista mais antiga E já mais estabelecida Sobre a igualdade e a diferença de género Seguindo o trabalho já dos anos 70 Da antropóloga feminista e lésbica Gayle Grubin Eu defendo que o género é sempre E logo Uma expressão americana muito curiosa Always, already É sempre E desde logo Sexualidade O género é a sexualidade E o controle A repressão E o incitamento Em torno da orientação sexual São cruciais Para as definições das ordens e regimes de género De parentesco, de família e de reprodução Ou seja Sem uma definição Da heterossexualidade Como obrigatória Não há género E não há regras de género Da forma como as conhecê-los Não há de ver Não há de ver O Que é isso? Obrigado.